Então, o que aconteceu com a minha voz, doutor? Peter, temo que tenha sofrido algo chamado testículos da ergométrica. Aqui temos um vídeo explicando tudo. Oi, sou Oliver Platt e vim falar sobre os testículos de ergométrica, uma doença dolorosa onde seus testículos vão parar perto da laringe. Na verdade, faz parte de uma longa lista de doenças que homens obesos sofrem quando tentam se exercitar. Elas incluem transtorno de peido preso, emaranhados da corda de pular, bumbum de flexão, pé de pele de meia e névoa de corrida, onde seu suor se condensa numa nuvem funcional. Mas não se preocupe, com a ajuda da gravidade, os testículos de ergométrica desaparecem. Enquanto espera, dê uma olhada em meu sucesso médio de 93, Os Três Mosqueteiros, porque eu só faço filmes com títulos que também são barras de chocolate. Não tem nada que eu possa fazer para ajudar minha voz voltar ao normal? Não sei. Gosto de colocar vídeo.